Salve, salve família! Mano, eu sou o Lusquilio, mano, e tava pensando em trazer, mano, o segundo campeonato de edite, mano, pra vocês, que vocês gostaram demais, né, mano? E pra tá participando aí do campeonato, mano, você deve postar, mano, o seu edite aí no seu canal, mano, com a hashtag campedite na descrição ou no título do seu vídeo aí, mano, você que escolhe aí, beleza? Beleza? Eu, Júlio, mano, eu fui de status, mano, vamos tá selecionando aí, mano, 16 editores pra tá trazendo aí pro campeonato, pra competição, beleza? E o prêmio, mano, será em Pix e uma foto personalizada aí para o seu canal, mano. O Pix, mano, será um valor aí, né, mano? E logo, logo vai ser decidido qual vai ser o valor. No próximo vídeo aí eu já vou tá falando, beleza? E então participe aí, mano, boa sorte. Agora o prêmio vai ser muito da hora aí, né, mano? E participe, mano, porque vai ser uma organização melhor aí, mano. Esse campeonato tá sendo muito mais organizado e muito mais trabalhoso aí, beleza? Então participe, mano. E é isso, boa sorte. Tamo junto.